Olá galera, hoje eu estou aqui em Life is a Game Bom galera, hoje eu vou resolver trazer esse jogo aqui Para tentar ter uma vida bem legal E bom, vamos começar, eu vou jogar uma vez com um menino e outra vez com uma menina Ou moça e moça, sei lá, nome e mulher Bom, então vamos começar a vida dos dois Primeiramente vai ser o menino, depois a gente vai para a mocinha Vamos lá Nossa, já pulou tudo, hein, mano Poxa Mas vamos lá Aqui vai começar a não bugar mais, assim Vamos lá Vamos lá, mais ideia, mais ideia Tá bom, tá bom Vamos lá, futebol Eu quero ver se eu tento ser jogador de futebol Por causa que é o negócio mais difícil que tem no jogo Não, eu queria ter negociado com ele e ter conversado Vamos lá Vamos lá Ué Tá bom, vamos lá Vamos lá Nossa, quase que conseguiu ser jogador de futebol Mas não deu Mas não deu, tá Moça, eu amo em salário É assim que o jogo chama isso aqui Eu não sei como é que eu nomeo isso aqui Eu esqueci Vamos ver Vamos lá Vamos lá Vamos lá Flores Vou pegar esse aqui Que eu tô Tô meio ruimzinho Do dinheiro Vamos lá Aí Quero jogar bola dentro do ônibus Não posso não, jogo Poxa O que que tem, né, galera Jogar bola dentro do ônibus Nossa, que jogo Finalmente Eu tenho muita falta de sorte nesse jogo nessa hora Porque Vamos assim dizer Eu nunca consigo Ninguém Vamos lá Anda de bike Que As bikes tem um negócio estranho O guidão Diferente Não é estranho É diferente Não, não, não Ela não é Vou comprar esse aqui também Porque Daí eu vou ficar muito feliz Daí eu posso pegar mais dinheiro aqui, né Nossa, eu tô bem ruimzão Pelo menos 300, então Vai O problema é que 500 Não é casa, né 400 só Não dá Não é o suficiente É O negócio é É a casa que o jogo Defende Se você é pobre É rico Ou é médio Não sei por que Que é só a casa Que importa Nossa, já peguei um monte de tempo Vamos lá Assim eu vou recuperar um pouquinho a vida Ih, ela morreu antes do que eu Mano Nossa Que Titi Nossa E eu acho que eu não fui suficiente Nenhum deles Nenhum desses negócios aqui Eu fui suficiente Quem que vai ficar no meu enterro Acho que ninguém, né Ou não Ah não, acho que eu fiz um amigo Eu acho que eu fiz um amigo Eu não vi a conquista que eu recebi ele, não Eu fiz um amigo Não fiz Eu fiz um amigo Eu fiz Eu fiz Eu fiz ali, ó Ninguém que eu conheço assim Ficou Lá no meu enterro Ele teve uma vida pobre e homem salário É, homem salário E o homem salário Ele gostava de futebol Não é Não é amava Mas é Ele gostava Né Ele ia ver os problemas de seus amigos Às vezes A família também Era às vezes Eu acho Era muito diferente Com o mundo Mas muito acolhedor Com sua esposa Tá Tá De boa Tranquilo Eu não sei porquê Porquê Que ele era sem coração Que sem coração Eu tenho coração Esse pessoal Tá maluco Onde é que ele era sem coração? Se ele tivesse Se fosse sem coração Ele não tava vivo E ele não tava Tá bom Sem zoeira agora Todos vocês Tudo ao longo da minha vida Eu fui realmente grato Pobre esposo Sofreu tanto Apenas fiz O que eu quero Não faria Nada além Você realmente não vai Não dá Sei lá Quanto melhor eu trabalhava Mais trabalho eu recebisse Ele estava Prestes a sofrer De inflamações Vai lá meu amigo Manda um aí Com o Jackson O que eu pudesse fazer Sem impressão Beleza Acho que agora não tem mais nada não É Agora é só Falar o final Ele não falou nada Tá bom Vamos dar A vida dessa amigona Aqui A última vez que eu joguei com ela Eu fiz esse teste aqui E não em vídeo Tá bom Sozinha Ela era melhor Ela teve uma vida melhor Do que o cara Eu acho Vamos lá Vamos lá Agora sim Isso Agora eu começo Cheio de felicidade Beleza Tá lá Amigo 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 Isso Boa Eu não consegui nada Tá bom Vamos lá Amigo Antes Ok Tá bom A última vez que o Sandro Eu tentei a carreira de música Ok Pronto Já tem amizade Doa mais amizade Vamos ver se vai Foi Não Não Me diz que vai dar Me diz que vai dar Ih Não consegui Música Boa Música Eu já consegui Ih Mas daí Não vai ser música Ah tá Vamos escolher música Ah tá É pra apertar Opção É Opção Tá Bora Eu acho que vai ser os meus pais Ok Vamos lá Game over Ficou uma música Será que vai continuar a música Tá Lindo 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 É Não foi Lindo Ok Bora lá tentar de novo Com a vida dela Vamos lá Ué Mas bem Enquanto eu vou nessa vida aqui Eu já vou falando Já deixa os seus likes Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Não perdeu nenhum vídeo novo Beleza E Semana Hoje não sai o vídeo 4 Porque Eu até esqueci de Falar ali com os pais Porque Hoje não sai o vídeo 4 Não Hoje não sai o vídeo 4 Simulator Porque Né Aconteceu problema com o jogo Eu não sei se você já falei isso Nessa gravação Mas Aí eu não consegui gravar O jogo bugou Tentei gravar mais de uma vez Pronto Minhas 3 E não deu Então Peço desculpas aí Né E bom Já deixa o seu comentário De qual a próxima que você quer que eu traga Beleza E também Se inscreva no canal Beleza Beleza Então Valeu Falou Tchau E fui Deixa o like para uma continuação